Fala tio Chico, boa noite seu lindo. Oi Arialdo, beijão. Chico, eu estava assistindo sua live aí, você falou a respeito dos preços praticados pelas montadoras e aí eu estou com uma dúvida em relação a preço de motos usadas, o valor venal do veículo. Eu estou pretendendo vender minha XRE, uma XRE 2022 e 2023, com 8.500 km rodados e eu estou em dúvida em relação ao preço que eu ponho de anúncio. Eu peguei ela no custo efetivo total, ela saiu por 28.500 e uns quebrados e ela está toda equipada, toda cheia de acessórios aí, bem cuidado, a moto está impecável. Eu botei recentemente dois pneus novos e aí eu estou na dúvida no preço que eu coloco no anúncio, a tabela FIP dela está a 26.800 e alguma coisa. E a gente nunca quer perder, né? Quem vende o veículo usado a gente nunca quer perder, mas a gente acaba sempre perdendo porque ele se desvaloriza, né? E eu queria saber em relação a essa desvalorização, né? Em média, qual a porcentagem de desvalorização do valor venal de uma moto ao longo do tempo aí? Para eu ter uma base e estipular. Eu acho que em acessórios eu gastei nela ali uns 3 mil reais, né? A mais. O que você me diz aí, meu querido? Obrigado aí pelos seus serviços. Esclarecimentos aí são de grande valia para a comunidade motociclística do Brasil. Um abraço para você e para sua família aí, meu amigo. Eu vi que a maioria dos revendedores, né? Eles levam em consideração o valor da tabela FIP. Só que a FIP, ela não leva em consideração as características do veículo em relação a cuidado, né? A estado de conservação, acessórios. É uma base que os revendedores utilizam para estipular um valor, né? Que pode ser acatado ou não pelo vendedor, no caso, pessoa física, né? É uma base. Arialdo, um beijo para você. Sua pergunta é legítima. A tabela FIP, ela leva em consideração contando com o veículo em estado de excelência, ou seja, conservação excelente e mecânica excelente. Isso é um fato. Mas ela não contempla a questão da quilometragem. A tabela FIP, ela não contempla a quilometragem. Então, isso é subjetivo. Mas a questão da conservação é sempre em excelência. Estado mecânico em excelência. Não é nem bom. É excelente. Operacional. E acessórios, eles não contam. Tanto que a tabela FIP, ela é base para seguradoras. Se a moto não está na tabela FIP, a seguradora não consegue avaliar, validar um valor e gerar um valor para a moto. Então, é importante a tabela FIP para basear também as seguradoras na questão do prêmio, né? No caso de um sinistro. Acessórios, eles não contam. Então, todo mundo tem que ter ciência, inclusive você, Arialdo. Todos têm que ter essa consciência. Acessório não vale nada na moto, na revenda. Não vale nada. Uh, tio Chico, você está falando uma coisa que é verdade. É verdade. Tanto que se você tiver com a moto assegurada e rolar um sinistro e DPT, e ela tiver 10 mil reais em acessórios, você vai perder os 10 mil reais que a seguradora não vai lhe dar nenhum centavo. Está lá no contrato. Acessório não vale de nada. Carro, moto, caminhão, tudo é assim. Então, se você gastar 10 mil reais em acessório, problema seu. Pô, mas e aí? Qual a diferença do acessório? Você vai ter vantagem na concorrência de motos usadas. Cito a minha venda da Himalaya. A minha Himalaya, ela estava completíssima. Eu vendi com tudo. Vendi com baú, suporte de alforges laterais, enfim. Até suporte de celular, tomada 12 volts com USB, protetor de carenagem, protetor de motor, protetor de farol, protetor do baralho aquário, tudo. Bolha, extensor de bolha, extensor de bolha. Tudo. Entreguei a moto. Sabe quanto foi que a moto saiu? 21 mil reais. Saiu quase a tabela FIP, talvez um pouquinho abaixo. Ou foi a tabela FIP. Eu ainda consegui vender bem pra caramba. Vendi muito bem. Mas muito bem mesmo. Minha moto era 2022. Mas vendi super bem. Mas você acha que eu poderia cobrar mais 2 mil reais de acessórios? Não. Eu vendi a tabela FIP. Pra mim foi uma maravilha. Mas por que eu não poderia? Porque os acessórios, eles funcionam como diferencial na concorrência das outras motos. Então se você tá com a moto na garagem, num garagista, a sua moto é tabela FIP e tá toda incrementada de acessório. E tem uma moto que tem o mesmo valor de tabela FIP pelada, original. O cara vai olhar, vai ver assim, poxa, essa tá equipada. Essa tá com a quilometragem igual da outra, que é do mesmo ano e é o mesmo preço. Poxa, eu vou na equipada. Ou, essa equipada ela tem 10 mil quilômetros a mais do que essa que não tem nada. Mas é o mesmo ano, tem excelente estado de conservação. Eu vou na equipada. O que faz diferença de uma moto não equipada pra uma equipada e uma não equipada? Quilometragem, ano. Pode ser que é uma não equipada, originalzinha. Mas se ela tiver menos quilometragem e mais nova, muito mais nova, aí sim vale o preço. Então, os acessórios, eles têm um valor de revenda pra comparação com as outras motos concorrentes que estão lá no salão. Ou no anúncio. E só. Não adianta, amiguinhos, que vocês quiserem botar valor, agregar valor a um acessório. Não vale de nada. É melhor você tirar o acessório e vender a parte. Que, por exemplo, quem tem moto custom, sai muito mais em conta. Garanto, tá? Porque peças, acessórios de motos custom são caros. Então, é isso, tá, Arialdo? Se você tem acessórios na sua moto, aí você só vai tê-lo como diferencial na hora de revenda. Ou uma valorização pra você conseguir uma tabela FIP. Mas, geralmente, quando você vende pra um concessionário ou coloca como parte de pagamento, ele já vai, de início, desvalorizar 20% do valor da tabela FIP. Pra mais, em média, eles desvalorizam 40%. Eles já começam com 40%. Por quê? Quando você tira qualquer moto da concessionária, ela já desvaloriza 20%. Tirou da concessionária, 20% a menos da tabela FIP. Bastou tirar da concessionária. Tirou da concessionária, 20% a menos. Assinou o contrato, botou o pneuzinho na rua, 20% a menos. Mas, acabei de tirar da concessionária, não interessa. 20% a menos. Quando você vai revender dentro de uma concessionária, usando a moto como parte de pagamento, cara, começa com 40% de depreciação. 40%, ou seja, eles vão pagar 60% do valor da tabela FIP. Tio Chico, isso é um absurdo. É a realidade. Quando você vai deixar a moto como parte de pagamento. Certo? Vou dar um exemplo. Se a moto custa 100 reais na tabela FIP, a concessionária vai lhe pagar 60%. É isso aí. Aí você vai pagar, vai entregar sua moto, a concessionária bota 60 reais na sua moto, e você vai pagar, vai pegar uma moto de 120. Você vai ter que botar mais 60. Mais ou menos isso aí que acontece. Se você vender pra um particular, de particular pra particular, você vai perder 20%. Em média. E aí, de particular pra particular, aí vamos lá, vamos voltar ao valor pra todo mundo entender. Se a moto vale 100, quando você vender pra um particular, você vai vender por 80. Mas quais são os riscos de você vender pro particular? Tomar golpe, ser assaltado. Aqui em Salvador teve uma coisa essa semana. Uma pessoa foi levar a moto pra uma outra pessoa ver no supermercado, no local que tem câmera, no local seguro. E a pessoa que tava pra olhar a moto pediu pra dar uma volta, fazer um test-ride no estacionamento do supermercado. Foi lá, fez, deu a volta. E ele disse, não, beleza, eu vou fechar o negócio. E aí virou pro proprietário e falou, não, eu vou fechar o negócio. Deixa eu só dar mais uma voltinha. Aí o proprietário disse, tá bom. O cara chegou, vazou, levou a moto. Se picou. Só que as câmeras pegaram a cara do rapaz que levou a moto. Em breve vai... E pior que ele se lascou porque a pessoa que ele roubou a moto, ele não deveria ter feito isso. Não vem ao caso, mas ele não deveria ter feito isso. Tá lascado. Isso acontece quando você vai vender particular pra particular. Eu hoje, eu não vendo de particular pra particular. A não ser que seja um inscrito meu, que eu converso. A minha veistrona eu vendi pra um inscrito meu. Vendi pra um inscrito mesmo. E aí foi tranquilaço. Foi aqui, foi numa live, até depois ele entrou em contato comigo. Foi numa live mesmo. Cheguei, lancei aqui, depois a gente conversou, vendi a veistron. Pra um inscrito meu. Só que as outras motos, eu não fico anunciando no LX. Eu levo pra hangar 46 do meu amigo Júnior e deixo a moto lá pra vender. Eu prefiro pagar pro garagista que eu conheço, que eu confio 100% e que ele vai resolver a venda. Ele vai intermediar. E eu não vou ter problemas. Eu não vou me colocar em risco. E tá tudo certo. Então, essa é a dica pra você que quer vender uma moto, quer revender, né? Quer comprar e vender. Você tem sua moto, rodou, quer vender, bote num garagista da sua confiança. Não é aquele cara que você olhou no LX e é garagista. Não. Tem que ser um garagista que você confia, que no meio de seus colegas motociclistas tenha uma boa reputação, que é uma pessoa honesta e que vai arcar com todo o trâmite das motos. Que é o que a hangar 46 faz comigo. Eu não preciso me preocupar com absolutamente nada. Só em receber o dinheiro. O resto eles fazem. E a única moto que eu vendi recentemente, pessoa física, pessoa física, que eu vendi muito bem, foi a Vestron e que foi uma transação tranquila, correta, honesta, inscrito meu. E aí foi uma coisa maravilhosa. Foi incrível. Foi tranquilo. Mas não é regra. Tá bom? E, repito, depreciação de 20% quando é de pessoa física para pessoa física, em média, pode até ser uma depreciação maior, se a moto não estiver em boa qualidade. E garagistas, pode ser que você consiga 20% também de depreciação. Às vezes até tabela FIP. Quando você vai para uma concessionária deixar sua moto para pegar um a zero, no mínimo, começa já 40% de depreciação para cima. FIP. 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 FIP.